E sai de tanto lugar Avalor, avalor, sacudiu Avalor, coração, eu sou felicidade Avalor, avalor, isso sim As morra em pô E avalor, avalor, sacudiu O seu coração, eu sou felicidade Avalor, avalor, isso sim É amor de verdade Você é como eu quis E deixa eu subir Porque se me desviver Avalor, avalor, sacudiu Avalor, avalor, sacudiu Avalor, sacudiu